Olá meus amores, estamos de volta! Hoje eu vou trazer para vocês a receita de um doce predileto dos meus filhos que é o biliscão, é o biscoito de goiabada e é uma receita bem facinha de fazer então eu já gravei o vídeo inclusive, espero que vocês gostem e que confiram ele até o final Ah, eu quero deixar uma pergunta para vocês também se tiver alguém que assistiu no vídeo e que é de outro estado e que não chama assim esse biscoito de goiabada de biliscão deixe nos comentários o nome para a gente ter essa curiosidade também tá? então, se você gostar do vídeo não esqueça de deixar o seu like e se não for inscrito ainda no canal, se inscreva e clique no sininho e clique no sininho para ativar as notificações para os ingredientes nós vamos precisar de dois ovos inteiros 250 gramas de nata e 5 colheres de açúcar e farinha até dar o ponto quebra os dois ovos nós vamos dar uma mexidinha agora nós vamos precisar de 5 colheres de sopa de açúcar 1, 2, 3, 4, 5 vou dar uma mexidinha agora eu vou colocar 250 gramas de nata como eu tenho um potinho cheio de 500 gramas eu vou pôr meio pote agora eu vou dar mais uma mexidinha agora que eu já mexi nós vamos colocar uma colher de chá mais ou menos assim de pó royal ou fermento em pó que você tiver em casa e mexer novamente agora nós vamos colocando farinha até dar o ponto de amassar e fazer os peliscão põe um tanto assim mais ou menos e mexer como vocês podem ver agora a massa está pronta e agora eu vou colocar ela aqui na nossa porceliza limpa e passar o rolo para dar uma amassadinha nela e colocar a goiabada nós já passamos o rolo já cortei tudo em quadradinho e como vocês podem ver aqui a goiabada eu piquei tudo em pedacinhos pequenos então nós vamos colocar aqui e fechar aqui assim dá uma enroladinha nele e está pronto o nosso beliscão para ir ao forno como vocês podem ver agora eu já fiz uma assadeira agora eu vou levá-los ao fogo por aproximadamente uns 20 minutos agora nós vamos fazer o último pedacinho pegou aqui pegou aqui emendou está pronto a nossa receita rendeu duas assadeiras aquela e essa vamos aguardar aqui está o nosso beliscão pronto como vocês podem ver esse é o resultado final dos nossos beliscões e estão muito deliciosos e aí e aí Obrigado.